Coelho, vai pegar o bicho, pega o coelho, cadê o coelho? Onde foi o coelho? Você não sabe onde tá o coelho, filho? Cadê o coelho? Ele foi pra lá, o coelho. Abre o armbarinho do armário, vê lá se ele tá no armário. Olha lá, vamos lá ver. Abre o armarinho lá pra ver se o coelho tá lá dentro. Abre lá o armário, ele tá procurando o coelho. Vai, filho. Então abre o armário pra ver. Vê se o coelho tá dentro do armário. Abre, abre, abre. Ai, ó. Aê, o coelhinho achou. Aê, ele achou. Dá um beijo no pai. Cadê o outro? Não, segue o outro. A lá, vê lá no carrinho. A outra. Olha a outra pegada. Eita senhora! Que coelhinho, você é vergonha? Dá pro papai? Segue a outra pegada, xixu. A lá, tem mais lá, coelhinho. Ó, aqui. A lá. Vai lá ver onde tá mais. Corre, filho. Vê onde tem mais coelhinho. Vai lá ver perto do teu carrinho azul. Cadê? Olha lá no carrinho azul. A lá na moto, lá, ó. Vê se ele não tem. Deixa um negocinho pra você. Vamos lá, vamos. Olha aí. Outro. Essa. Quanto. Dá pro pai. Outro. Outro. Vamos lá ver se tem mais pra lá, pai. Deixa aí. Filho, vamos ver se botou mais. Deixa aí pra você ver. Vamos lá ver dentro do brinquedo. Vamos lá, pai. Vem. Vamos lá. Segue as patinhas. Aqui, filho. Lá. Lá. Olha. A caixa de brinquedo. Vem lá na caixa de brinquedo. Segue as patinhas. Abre a caixa de brinquedo. Abre lá. Isso. Puxa a força. Dá pro pai. Vem lá no saco de brinquedo. Ali, ó. Vem aqui ver outro. Lá no saco de brinquedo. Olha lá. Tem mais patinhas aqui, ó. Olha lá. Eita. Coelho do bão. Vamos lá ver quantos ovinhos você ganhou? Ele achou todos, Lucas. Esse. Esse foi a vovó que deu. Coelhinho da vovó. É. Qual que você quer? Esse. Olha. A mamãe, hein? Filho. Feliz Páscoa pra você, tá? E você gostou que o coelhinho botou? Quando você descer a filmagem, viu, filho? Olha a mamãe falando com você. Olha, Xô. Ó. Você vai lembrar de todos os nossos sacrifícios, tá bom? Te amo. Dá um beijinho, mamãe. Manda um beijinho, uma piscadinha. E um beijo. Dá um beijo. Um, um, um. Ô. Ai. Tchau. Manda um tchau. Amém. Ah, lá. Ah, lá. Ah, ó. Ah, ó. Você vai. Fui. Certo.